E aí galera, tá valendo aí meu? E aí galera, Neneca, show! Davi, tô aqui com o Guigui, tô aqui com a galera reunida, queria mandar um recado aí nesse grupo, esses caras que jogam futebol, do grupo da Nissinha, que tá contra os desafios, tá falando besteira aí que eu já soube, e a gente tá aqui tentando fazer de tudo que o esporte crescer, a gente não tem nada contra a federação, a liga, nada, o João tá aqui, tá todo mundo aqui, eu acho que os atletas precisam de dinheiro pra pegar as contas fixas, então, fiquei sabendo em vários comentários aí de barata, de ovelha, de vários atletas aí que eu conheço, que já participou de jogo e tudo, então eu tô aqui junto com o Neneca aqui, pra o evento crescer, o esporte crescer, tudo. Agora se vocês querem arrumar uma briga, aí vai ser uma briga pessoal, que a gente vai partir pra abrir o pessoal, a gente não tem nada contra, podia ter todos os eventos de Nissinha, todos os eventos de Neneca e Quinha, até porque Nissinha é amiga de Quinha há 20 anos, tem vários jogadores aí, a postura hoje do Cabeção não curtir, entendeu? Aquele comentário que ele fez no Facebook, entendeu? Dizendo de punição, acho que Cabeção não é nada, não tem moral nenhuma pra fazer isso, Cabeção, esse recado é pra você, entendeu? A postura sua só fez pra julgar o esporte, tá rodando esse comentário que você fez no Facebook, o Brasil todo. Se você acha que sua postura é essa aí na sua quadra, no Show do Milhão, você tem que fazer isso na sua quadra, e não tá fazendo isso aí, mas eu vou chegar aí no Show do Milhão, pra gente fazer aposta, se eu vou levar dinheiro, eu quero ver se você vai me proibir de jogar, se conheço há 8 anos, 9 anos, você participou do Brasileiro aqui, te dava a maior moral, mas não curtir o que você fez, na postura de atleta. Atleta tem que vir, jogar, respeitar, a federação, quem responde pela federação é Nissinha, como quem responde pelo desafio da Neneca e Quinha, ninguém tem que se meter, dar opinião, nada. Beleza? A gente tá se juntando, vai vir várias novidades aí, esse negócio de bolsa-atleta, de campeonato, vai ter um coquetel, vou convidar todos os atletas do Brasil, tô montando a federação aqui, junto com o Elinho, com o Léo Tubarão, quem quiser participar, participa, quem quiser ficar com Nissinha, fica, não tem... Vou fazer só um convite, e vou apresentar minha proposta do modelo de contrato, de organização, e de dinheiro, de perspectiva, é um negócio sério. Agora eu tô partindo pra dentro. Beleza? Valeu, um abraço, qualquer coisa do tamanho. Show! 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 Obrigado.